Eu tô aqui, Wash Baby, pra falar pra vocês sobre a Santa Casa de Misericórdia, que é uma veterana em ajudar as pessoas, as pessoas que têm convênio, as pessoas que não têm convênio. Isso não é uma propaganda, é sim apenas uma divulgação que eu tô fazendo. Eu tô numa parte aqui, aqui do restaurante, que fala um pouco sobre as notícias da casa, né? E eu vou estar falando um pouquinho, bem rápido, pra vocês. Olha, desde... 1542 ela foi inaugurada. 1543 existiu até a cerca de 1620, 50 metros, além da capela. Vou mostrar aqui o quadro pra vocês. Dessa época, que ela foi fundada, inaugurada em 1542. Aí eu vou estar passando pra uma outra parte aqui, onde eu vou estar falando um pouquinho mais rápido pra vocês também, porque foi num lugar que não é muito bom pra ficar gravando, né? Então, Porto de Santos, em 1822. Esse aqui é o Porto de Santos, olha que lindo, gente. É bom conhecer, né, a história. Ao centro, a Igreja da Misericórdia, 1665. Com o hospital anexo, segunda sede própria, construído ambos os hospitais e igrejas, no local onde fica a Praça Mauá. A Igreja da Misericórdia, 1760, a Igreja Santa Isabel. Existiu até cerca de 1840. É interessante, né? Aí aqui tem um outro quadro também, que é da Santa Casa, que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Que fala sobre o Rancho Grande, dos Tropeiros, tela de Benedito Calixto, tá? É o fundo junto à capela, terceiro hospital, programa de helicóptero de Santos, 1836. Gente, é história, viu? E a capela de São Francisco de Paula, na base do Morro de São Jerônimo. A atual Monte Serrat. Mas olha que legal a época, gente. Interessante, né? Pois é. Vou pra o último quadro aqui, que fala sobre a sede da Santa Casa, que ela foi mais evoluída, né? Vou mostrar o quadro pra vocês antes de estar falando. Em 10 de abril de 1928, é lançada a pedra fundamental do atual edifício, quarto próprio, cujas obras sofreram com a crise econômica em 1929 e com a Revolução de 1930 e 32. Essas instalações foram inauguradas em 2 de junho de 1945, sem solenidade, presidida pelo Presidente da República, Getúlio Vargas. Bem história, né? Do Brasil. Finalizar aqui, gente, o nosso quadro de hoje. Também vou mostrar esse quadro ali, que foi pintado aqui na mão, na majota, né? Ele é muito interessante estar falando e mostrando pra todos vocês. Pra vocês irem conhecer quando tiverem oportunidade, que vocês estiverem na Santa Casa. Essa daqui é a Santa Casa de Santos. Então, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo também, Santa Cecília, tem algumas coisas muito parecidas. Elas são fundadas igual, mais ou menos no mesmo decorrer. E tem bastante história pra contar pra vocês, né? Eu vou andar aqui mais um pouco pra estar mostrando pra vocês. E tem outros quadros também, onde dá pra falar pra vocês e mostrar. Mas aí são outras histórias que são fundadas. Santa Casa de Santos, de Abaquara, que é de 2 de setembro de 1944. Santa Casa de Santos, que é o centro, 1939. Santa Casa de Santos, centro, em costa de Montserrat, 1920. Santa Casa de Santos, em construção, no Jabaquara, 1939. 1929, gente. O bonde, ó, da época. Bondinho da época. Aqui tem outras histórias também que vai falando, né? E nesse quadro aqui fala sobre Rangel Pestana, Vila Matias, Senador Feijorna, Costa, dezembro de 1917. E na rua 15 de novembro, centro, dezembro, 1916. Bem antigo, né, gente? Olha, vou concentrar bem nos... Pra vocês verem. Os quadros são bem antigos, mas dá pra vocês verem legal, gente. Bom, se vocês gostaram dessa história aqui da Santa Casa de Misericórdia de Santos, não esqueçam de se inscrever no meu canal, hein? Eu sou o Wash Baby e este é o meu canal. Você se inscreva aqui embaixo, no vermelhinho. Não se esquece de dar um like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu deixo o meu beijo, o meu abraço e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.